Produção, vocês não estão achando que a câmera tá muito alta, não? Não vou arrumar O quê? É pra eu ir arrumar? Claro Mas eu pago vocês pra quê? Você não tem produção Ah, eu não tenho produção? Não E vocês são quem? Seus pensamentos Vocês estão sozinha? Sim, doidinha Nossa, Deus me livre, hein Tô quase com 7 milhões de inscritos, não tenho nenhuma produção que preste E aí, gente, eu sofro sem eu que eixo meu canal E se preparem pro vídeo de hoje, vamos lá Bom, gente, como vocês viram aqui, não temos produção Está aqui eu e vocês, tá? Estamos aqui, ó Estamos aqui entre nós Porque a gente vai fazer uma coisa aqui juntos Que vocês, vocês aí, vão me ajudar a escolher Eu fiz semana passada, gente, lá em São Paulo Um desafio que eu mandava DM pra vários fãs Ai, gente, eu tô horrível só falando Tudo bem, né? Vamos ver o que que a Isa vai me responder Ai, meu Deus, claro Ela já me respondeu Vocês gostaram tanto, mas tanto desse vídeo Que hoje eu trago a parte 2 Porque vocês me pediram muito Vocês se sentiram incompreendidos Porque eu mandei DM pra, tipo, 15 fãs E vocês são, tipo, 7 milhões de pessoas Então, eu vou dar mais uma chance pra vocês Eu dei mais uma chance, né? E eu postei lá nos stories esses dias Gente, semana passada eu postei um vídeo Mandando direct pra fãs, né? E mandando direct pra escolherem o remake E eu vou fazer isso de novo Que dessa vez, gente Eu vou postar agora a foto no Insta Assim, a próxima foto vocês vão comentar Algo que me chame muito a atenção, sabe? Uma coisa muito engraçada Porque vai ficar engraçado reagir no vídeo Então, tipo assim, sejam muito criativos e contem por que que eu, tipo assim Eu devo escolher você pra escolher a minha maquiagem E teve quantos mil comentários? Vamos ver aqui Gente, tivemos 27.949 mil comentários De pessoas pedindo pra me ajudar a escolher como me arrumar Então eu vou fazer no real time Vou mandar mensagem Vou esperar a pessoa me responder E já vou fazendo aqui com vocês E assim, gente Eu vou ficar umas horinhas aqui Então, pô, amiga Vamos dar um likezinho nesse vídeo? O like é a coisa mais valiosa que você me dá E se você não é o like Vai acontecer uma coisa muito boa Em 24 horas pra você E se você ainda não é inscrito no canal Olha, clica aqui Vamos clicar junto aqui O botão de se inscrever Aê, bem-vindo Você é um inscrito Chegou teus amigos Uh! Se empolgou Pra quem não conhece Esse é o meu Instagram Lindo Cuido muito das fotos Sou muito carinhosa Sou muito assim Amo uma fotinho Sabemos Eu não vou olhar E vou lá pra baixo Vamos lá, gente Eu quero sair bonita desse vídeo Eu não quero sair feia Ludmila Lima Posso citar uma poesia Ela vai Em cada instante um livro Em cada livro um porquê Em cada porquê uma resposta Se eu uso uma base mais bronzeada Ou uma base mais clara mesmo Tá? Ela já me respondeu Ai, meu Deus Eu não acredito Amiga, então Eu tô com duas bases aqui Eu tô com uma base mais bronzeadinha Sabe? Deixar o rosto mais bronzeado Mais saudável Tá, gente? Eu tô incentivando a escolher bronzeado, tá? Finge que nada aconteceu E também tô com uma base mais branquinha Que é bem do tom da minha pele Que base que você acha que eu devo escolher? A mais escura Ou a do tom da minha pele Que é a mais clara? Vamos aguardar ela responder Aqui Eu vou dar um tempo pra ela responder Tempo Dez Nossa, eu sou muito chata Oito Sete Ela tá editando Seis Tando a sua pele Aê E te amo mais Muito obrigada Vamos achar um pincel Gente, tô aqui no meu estúdio nem sendo adotado as minhas coisas Vamos passar então essa base aqui Que é da MAC Cosmarks Vamos lá então E eu esqueci de falar pra vocês uma coisa Separei aqui pra vocês Uma caixa cheia Mas com muita, muita, muita Muita maquiagem, tem tudo E eu vou dar pra uma de vocês Basta vocês terem uma inscrita no canal Você comentar aqui embaixo O que você merece, deixa o seu e-mail E deixa o like aqui no vídeo O resultado vai sair dia 27 Nos stories aqui do Youtube Então eu vou postar lá o resultado Então você tem que ser inscrito no canal até pra ver esses stories Tem muita, muita, muita maquiagem Olha isso Tem tipo um pó Tem de tudo, amiga Então boa sorte, amiga Ó, ó, vou pegar um fã-clube Já achei aqui um fã-clube Flor da Fran Que carro é esse? Tô afim de comprar um, sabe? Amiga, você nem deve ter idade de comprar carro Oi Tá online? Antes eu conheço a pessoa tá online Tá online Eeeeei Qual é o seu nome? Vamos perguntar o nome Meu fã-clube Amo meus fã-clubes Duda Estamos ao vivo nesse vídeo E você vai escolher Eu tenho assim, ó, duas opções A primeira é fazer os contornos, blush, iluminador, tudo em pó Tá? Makes sólidas Ou você quer que eu faça com makes líquidas Tipo assim, contorno em bastão É blush em bastão Iluminador líquido O que que você acha? Ó, você tá com uma missão muito importante Eu também tenho pressão pra ela Eu separei aqui, ó Esse blush em pó Esse bronze em pó Esse iluminador em pó Ó, contorno em bastão Blush, né, daquela minha coleção com a Jiquiti, ó Em bastão Iluminador aqui líquido Então, vamos ver o que que a Duda vai responder Ela mandou assim Vixe Bastão e líquida Ela foi rápida Valeu Vamos lá Vamos agradecer, né Gente, é uma missão fazer isso daqui É um trampo Vocês não tem noção Não acredito Gente do céu Eu fiquei muito Eu pesei muito Ai, gente Caiu um pedaço Ai, gente Calma Eu vou recuperar isso Bom, gente Estamos aqui Com a missão De pedir pra alguém Pra escolher o meu olho Vamos aqui Passar essa responsabilidade Pra alguém que tiver comentado Uma coisa muito Muito, muito, muito bizarra Lavinha Lopes O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar pagode Que ridícula essa piada Mas tá valendo Só queria aparecer no vídeo mesmo Ai vai outra piada Na delegacia Seu polícia Seu polícia Falei pro meu marido E comprar arroz ontem E até agora não voltou O que eu faço? Sei lá Faz macarrão Mas enfim Eu te notei Lavinha Vamos mandar mensagem pra ela Ó Sempre manda direct mesmo Gente Gente, às vezes Eu não dou conta de ler tudo Mas eu amo quando eu vejo E sempre vejo que vocês responderam Oi, miga Tá aí? Vamos mandar um monte de oi Oi Nossa, vou encher as minhas mensagens Vamos ver os stories dela Pra ver se ela tá ocupada Tá, ela postou um negócio São 11 horas atrás Ela já tá tensa Vamos ver se ela vai me responder Porque eu quero dar essa tensão pra ela Eu vou dar 5 minutos pra ela ficar online Vamos ver se ela vai me responder Gente, aqui diz Que ela ficou online 6 horas atrás E já passou mais de 10 minutos Tô aqui esperando ela E a gente tem que trabalhar com esse real time Me tinto muito Vou ter que mandar um direct Pra outra pessoa Vamos voltar, gente Pra foto Vamos ver uma pessoa que tiver comentado Uma coisa muito chamativa Igual a Lavinha Let's kill this lord Let's kill this lord Ela tá cantando Blackpink Só pra notar ela É lógico que eu vou notar ela, né? Quem aí foi de Blackpink? Comenta assim, uma mãozinha Oi 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 Tomine Aê Você tá com a missão mais importante do meu vídeo Você vai pegar uma foto de um olho Bem bonito que você tenha visto Meio desafiador, talvez Isso vai me mandar Pra eu reproduzir Você tá preparada Pra essa escolha? Consegue me mandar Agora Vamos aguardar, gente Ó, ela tá nervosa Tadinha Não fica nervosa, não Ela respondeu Eu achei que ela ia mandar um olho desafiador Cara, ela mandou um olho Muito de boa Muito, muito de boa Maravilhosa Ela mandou esse olho aqui Que vocês tão vendo aí na tela Gente, eu tô passada Que ela mandou esse olho Mas então Eu vou fazer esse olho, gente Vamos aqui acelerar Fazer bem rapidinho Aqui esse olho Porque esse olho é muito bom Não tô nem entendendo, gente Vamos aqui agradecer Eu vou fazer esse olho Ser a minha coisa mais perfeita E tão possível Te amo Vamos fazer esse olho Preparados? Então vem conferir que é sucesso E agora, gente Vamos colar os cílios Para os cílios, né Que faz toda a diferença Então vamos lá Olho feito Eu estou nojo com esse olho Escolhido pela Aline Gente, eu amo demais Demais, né E caraca, gente Aqui, ó A Lavina Me mandou várias mensagens Agora, ó Coitada, né Oi, tô sim Ai, mas não tô acreditando Já posto o print Vou dar o sim Seu pra ela, né Coitada Ela me comentou Umas piadas engraçadas Umas piadas Ela tentou, né Pelo menos, né Olha Você quase não participou Desse vídeo, Lavinha É Mas que bom que você me respondeu Viu? Me manda uma foto De uma boca Tipo Batom Alguma coisa assim Sei lá Uma coisa diferentona Pra fazer nos lábios Você vai ficar responsável Com o que eu faço Na boca Vou esperar que a Lavinha Me responder E aí eu vou ajeitando Meu cabelo, né Pra tal uó Né Pra gente ficar pronta E preparada Pro crime, né Então Vamos aguardar que ela responde Gente Olha a referência de boca Que a Lavinha me mandou Tô chocada Cara Vai ornar muito Com o olho Nunca fiz uma boca assim É o que? Uma boca preta Com glitter Tipo bordosinho A gente vai fazer uma boca Com delineado preto Uma coisa gótica Sabe? Deixa eu passar um pouco De corretivo na boca Pra esconder E a gente vai criar Uma boca nova Cara, acho que ela arrasou Nessa escolha Tô tipo assim Tô muito chocada Cara, a minha boca preta É muito difícil Olha, eu tô chorando Tão concentrado que eu tô Mas então vamos lá Nossa, tô chorando mesmo Agora Cadê aqui, ó Peguei o meu gloss Vou usar esse gloss da Uda Vou dar batidinhas aqui, ó Essa aqui no centro da boca Só pra dar uma pigmentada Agora Vamos pegar aqui O nosso tom bordô De glitter Nosso tom bordô De glitter Aqui, ó E vamos fazer a boca Enfim, gente Tô me estranhando um pouco Olha só O que vocês acham? Deixa eu mostrar pelo celular Pra vocês Talvez mostre melhor Olha só como tá essa boca Tá aprovada Gente, mas enfim Foram quatro escolhas Muito importantes Que fizeram essa maquiagem Com certeza vocês mudaram Todas Tipo assim Me fizeram Da zona de conforto Fazendo coisa de bastão Fazendo essa boca Mas eu gostei, gente No final das contas Vocês gostaram? Então assiste esse vídeo aqui também Deixa o seu like Se inscreva no canal Um beijo com vocês Até a próxima Tchau